Música Se hoje a evolução tecnológica leva o homem à conquista do espaço, há mais de 500 anos o mundo desconhecido era outro. Havia na época muito interesse em se conquistar novas terras e riquezas. Por volta de 1417, o infante Dom Henrique reuniu, na cidade de Sagres, grandes cartógrafos e navegadores de renome, que desenvolveram avançadas tecnologias de navegação. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em duas partes, uma para cada reino. Poucos anos depois, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. Voltou com uma carga de porcelanas, sedas, tapetes e especiarias que renderam grandes proveitos à coroa portuguesa. O rei Dom Manuel I resolveu, então, organizar uma segunda expedição ao Oriente e escolheu para comandar sua armada de 13 navios e 1.500 homens um sidalgo da corte, de 33 anos de idade, Pedro Álvares Cabral. As caravelas partiram de Lisboa 9 de março de 1500. A Cabral é confiada à missão de fundar uma feitoria para estabelecer laços comerciais com o Oriente. Participaram também da expedição Pedro Vaz de Caminha, cronista Belrei, Bartolomeu Dias, o primeiro a dobrar o cabo da Boa Esperança, e Nicolau Coelho, que foi um dos comandantes da expedição de Vasco da Gama. A esquadra seguiu uma rota muito distante da esperada e, a 22 de abril, marinheiros avistaram um monte. E neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul dele, e de terra chã com grandes arboredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs nome, o Monte Pascual, e, à terra, a terra de Vera Cruz. A CIDADE NO BRASIL Então, na verdade, quando o governo de Portugal manda Cabral dar uma fugidinha da rota pré-estabelecida para a Ásia e chegar até o continente americano, o objetivo, é claro, é demonstrar formalmente aos espanhóis que Portugal estava ficando a sua bandeira aqui nesse território, que depois seria o Brasil. Ficaram algum tempo na costa brasileira. Os nativos, chamados índios, eram amistosos, e dois deles chegaram a visitar a nau portuguesa. A terra aparentava ser muito rica, e é detalhadamente descrita na Carta de Caminha. Esta terra, Senhor, de ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande. Porque a estender olhos, não podíamos ver senão terra e arboredos. Terra que nos parecia muito extensa. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. No domingo de Páscoa, Cabral manda erguer uma cruz. Ali, Freidon Henrique celebra a primeira missa no Brasil, acompanhada pelos índios e pelos tripulantes. Fim dos dez dias, finalmente partiram rumo à Índia, que era o destino da viagem. A nau de Gaspar de Lemos retorna a Lisboa para levar a notícia do descobrimento ao rei Dom Manuel. Após vários naufrágios pelo caminho, a esquadra chega à rica terra de Calicuti, cinco meses depois. Mas Cabral não consegue se impor ao Samorim, o rei daquelas paragens. Depois de muita luta e muitas mortes, entre elas a de Pero Vaz de Caminha, o comandante consegue partir, levando, porém, valiosa carga de especiaria. Em 1501, Cabral chega ao reino com apenas cinco navios. Mas as terras descobertas renderam à coroa portuguesa muita riqueza e prosperidade. Afinal de contas, é como resultado dessa expedição que Portugal obteve a sua mais rica, a maior e a mais importante de suas colônias que foi o Brasil. Cabral não tornou a viajar. Preferiu a reclusão em Santarém, cidade onde morreu, provavelmente em 1520. Mas a conquista das novas terras levou à descoberta de todo um novo mundo, pleno de riquezas e diversidade. A contribuição de Pedro Álvares Cabral o tornou um dos construtores do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti